Ajude o canal a continuar com os vídeos diários, participe da campanha no Apoia-se, receba recompensas e ajude na sobrevivência do canal, link no comentário fixado. Puts! Isso que é foda, né? Parei que não pode andar, mano. Esse dia eu tô namorando uma mina que tem o nome da minha mãe. Toda vez que eu tô na cama com ela, lembro da minha mina. Beleza! Valeu, valeu! Tem um cadinho, mano. O cara tá com medo. Tem um cadinho, pô. Caralho, rolou! Rulou, rolou! LOL! Caralho, jogou muito, mano. Porra, tem medo do Bragg. O Bragg é muito quente, velho. Olha como é que é fácil ganhar bot lane, rapaz. Eu vou levar você e sua confissão pra delegacia. Aqui pra mim é FF, já. Ok. Biometria lá? O bagulho de... O que eu tenho que fazer? Ali em cima? Ai, filho da puta! Não, não. Te fodeu. Peguei na tua cara. Te gasgosa doce! Que boa é essa. Que skin absurda. Já pega a carteira e fala, vamos comprar. Quando você olha ela em game... Coisa horrorosa. O que eu vou ensinar pra vocês, o que vocês estão prestes a ver, é uma patifaria do caralho. No entorno, mas vai. Que natureza. O que eu quis rodear, gente? No entorno, meu amor! Não, 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 não. Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Mano, como que pegou essa flecha, cara? Que isso? Que? Ah, o Eda Nami, foi o Eda Nami que matou. Cara, por que que você tem uma lava roupa no seu quarto? Que porra é essa? Mano, o que que é isso? Na boca densa. O que que é isso? O que que eu fiz? Meu Deus, Odela! Ai, meu Deus! Você foi muito rolado! Imagina eu fazer um live com essa porra na cara, mano. Crianças, fumem maconha! Caralho, cara! Eu não gosto de te humilhar assim, não, cara. Não vem assim, não, filho. Ai, que merda! Vai se fuder! Eu vou te proteger. Carimbo, Miguel, tem 14 anos. Quando completar 18, ele pode tentar mudar de nome. Mas ele garante que não pensa em fazer isso. Spoiler. Não, não era isso o spoiler. Eu ganhei uma de Rek'Sai, eu ganhei uma e perdi outra. Que que isso? Oxi. Solado. Joguei muito, filho. Caralho, essa rolada aí vocês não falam, né? Hum, Rek'Sai vai matar todo mundo, velho. Ou a Catalina faz um milagre ou fodeu, velho. Catalina fez um milagre ou fodeu? Catalina fez um milagre ou fodeu? Nossa senhora! Você é louco, monstros. Penta. Dá uma pedra para o homem. Toma. Porra, eu não tenho time não, cara. Eu tenho uma seleção, filho. Nem fodendo, irmão. Bolinha de... Cebolão. Ai, ai, cebolão. Ai, ano passado não teve, né? Volta esse ano? Tamo voltando. Tamo voltando. Já o que que dá para fazer. Com certeza eu vou fazer presencial. Tá ligado? Isso é uma certeza. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra. O pai vai lá na casa do caralho, bateu um nickzinho. E a minha dúvida é quantas pessoas eu consigo colocar, tá ligado? Eu estou falando de público. Eu quero fazer presencial e ir com o público. Ah, tá. Vou botar público. Fodeu. Eu fico muito nervoso do presencial, velho. Ai, fodeu. Meu mental para o presencial é horrível. Meu mental para, tipo, campeonato sempre foi muito ruim desde moleque, velho. Vou ter que fazer o L agora. Ai, agora vai estar todo mundo me olhando lá. Fazendo o L. Corte de qual time, Furia? Fechou dos coreanos? Ah, eles estão bons. Sendo completamente franco, o time mudou uma peça só. Foi o AD Carry. Eu entrei tem o quê? Comecei a trabalhar dia 6, eu acho, de janeiro, com eles. Eu fiquei um pouco horrorizado. Eu fiquei um pouco horrorizado com o nível. Para um time que está junto há tanto tempo, mudou só uma peça, velho. Mas o campeonato não é um sprint. É uma maratona. Então o importante é focar na melhoria. O resultado é consequência. Rapaziada, aprendam como jogar Jiu-Jir contra Jax. Você vai clicar aqui e vai em sim. Acabou. Ganhei a match.